Meus amigos, minhas amigas, bom dia! Flamengo perde briga na justiça e terá de pagar 170 mil reais ao goleiro Paulo Vito. Nova camisa de pré-jogo do Flamengo causa confusão na internet. Flamengo negocia com o clube suíço, o volante Hugo Moura. Diego Ribas torce o tornozelo e talvez ficará fora o restante da temporada. Rafinha, já pode aceitar um pré-contrato com qualquer clube e deixar o Grêmio. Tudo isso, meu amigo, tudo isso, minha amiga, pra você. A partir de agora, no canal Flamundi, que estamos chegando com... Cheio, lotado, patoçado, transbordando assim, ó... De informação do nosso Megão. Mas antes, calma, peço a você que não é inscrito no canal, botão vermelho aí embaixo é escrito inscreva-se. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e deixa o teu like. Eu já começo o vídeo falando da briga que o Flamengo perdeu na justiça. Pois é. O Flamengo tinha um processo, na verdade, o goleiro Paulo Vito, ex-Flamengo, que começou nas categorias de base do Megão, abriu um processo contra o Flamengo pedindo adicionar um novo turno, direitos autorais e uma série de coisas. O Flamengo perdeu na primeira instância, perdeu na segunda instância e ontem foi decretado, sexta-feira na verdade, foi decretado que o Flamengo pagasse ao goleiro Paulo Vito 170 mil reais. O goleiro queria 600 mil, mas ambas as partes chegaram nesse acordo de 170 mil reais. Então o Flamengo terá de pagar a bagatela desse valor para o goleiro Paulo Vito, que hoje é goleiro do Grêmio. Também vou falar agora, meus amigos, da camisa de pré-jogo do Flamengo. Ontem foi lançada e está causando uma polêmica muito brava nas redes sociais. Aquela camisa camuflada, se você não viu, é verde, amarela, preta, enfim. É bem exótica. Na verdade, é uma camisa bem exótica. Eu não gostei, eu vou ser sincero com você, eu não gostei. E as redes sociais, alguns amaram, outros odiaram, outros falaram que não tem nada a ver com o Flamengo. Enfim, está dando pano na manga nas redes sociais. Então, por isso, eu queria pedir a sua opinião. Você que está me vendo agora, diz aí. Você gostou da camisa de pré-jogo do Flamengo? Você acha que o Flamengo deve adotar essa camisa o restante da temporada? Você acha que vai ser uma camisa que vai ter sucesso com a nação do Flamengo e vai vender muito? Comente aí que os seus comentários são muito importantes para o nosso canal. Já que eu falei de Paulo Vito, já que eu falei de Grego, vou falar agora de Rafinha. Pois é, Rafinha, ele que foi um pedido do técnico Renato Gaúcho, que hoje já não é mais treinador do Grêmio. O Grêmio anda de mal a pior. É o último colocado que foi para o brasileiro. Caiu na pré-libertadores. O Rafinha tem um salário enorme, exubirtante no Grêmio. Assim, claro que ele tem a qualidade dele. O Grêmio não está perdendo por conta dele. O treinador Tiago Nunes, que está na beira de cair, conta com o jogador, jogador titular. Mas a verdade é que o contrato do Rafinha termina agora, dia 31 desse ano. Então a partir do dia 1º, ele já pode, a dia 1º agora, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. E também pedir, caso ele assine o pré-contrato e queira sair agora, já pode pedir também uma rescisão de contrato amigável. Já deixar o Grêmio a qualquer momento. Vale lembrar que ele já fez 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Se ele quiser entrar em campo mais uma vez pelo Grêmio, ele não pode atuar em nenhum clube do Campeonato Brasileiro da Série A. Porém, talvez ele pode querer sair e ir para a Série B. Já que o Curitiba está lá, ele ama o Curitiba, é torcedor de Curitiba, sua família toda mora em Curitiba. E ele mesmo já disse que o sonho dele é encerrar a carreira no Coja. Eu fui averiguar quando terminou o contrato do Isla, porque talvez se o Isla saiu agora no fim do ano e tal, talvez ele podia vir. Só que o contrato do Isla termina final de 2022. Então eu tenho quase certeza absoluta que o Flamengo não vai entrar nessa briga para contratar o lateral Rafinha. Por quê? Tem o Isla, tem o Rodinei e tem o Mateuzinho que está comendo a bola. O moleque está jogando muito, muito, mas muito mesmo. Ontem fez uma partidaça, não se abateu com o erro que teve no jogo contra o Juventude. E ontem fez uma partidaça. Partidaça. Jogou muita bola mesmo o lateral Mateuzinho. Então vamos averiguar aí quantos anos o Rafinha, eu aqui, canal Flamundo, desejo toda a sorte do mundo para o Rafinha. Honrou a camisa do Flamengo, deixou saudades. Sim. Então assim, que o Rafinha tenha sucesso e muita sorte. Não dá de assunto agora, eu vou falar de Diego Rivas, que ontem ele foi substituído após ter recebido uma torção ali. Foi uma torção, uma pancada, ainda não se sabe, no joelho direito. A verdade é que o jogador saiu de marca, fazendo cara de muitas dores. E o Diego Rivas não é um jogador mascarado, não é do feitinho do jogador simular esses tipos de falta, esse tipo de condução. A verdade é que o Flamengo se representa hoje à tarde no Ninho do Urubu. E ele também juntamente será, se vai se apresentar e será avaliado pelos médicos do Flamengo. Para ver se foi só uma pancada, um trauma, se foi realmente um tosse e o nível dessa contusão. Vamos aqui torcer que não seja nada grave. Vale lembrar que o Diego teve uma contusão no tornozinho esquerdo. Ano passado ficou meses e meses fora. É um jogador muito importante para o clube, tanto jogando, tanto fora de campo, no banco de reservas. Então vamos torcer que não seja nada de grave, que ele possa ser poupado, como ele já ia ser poupado. Nesse rodízio que o Bajarice está fazendo um jogo de domingo contra o Fluminense, lá na Arena Itaquera, no Itaquerão, na Arena Neoquímica, Campo do Corinthians. Então vamos torcer que não seja nada de grave. E assim que fizeram os exames, vamos deixar vocês aqui bem informados. Como eu disse, o Flamengo se reapresenta hoje, a tarde no Urubu. Treina hoje, treina amanhã cedo e amanhã à tarde a viagem para São Paulo. Aonde vai descer no aeroporto de Guarulhos por volta das 7 horas da noite, para enfrentar o Fluminense domingo. 4 horas da tarde, eu televisionado pela Globo, beleza? Agora eu vou falar, meus amigos, de uma coisa aqui que não é muito boa. Né? É que, na verdade, Abel Braga. Abel Braga. É o nome dele. O Abel Braga hoje, ele é técnico do Lugano. Calma. Não, é o Lugano. Como assim, Flamengo? Não, é o Lugano, jogador de São Paulo. O Lugano é o nome de um clube suíço, lá da Suíça. E o Abel Braga treinou lá. O Abel Braga, então, falou com os dirigentes para contratar o volante com o Moro do Flamengo. Vale lembrar que quando Abel gerou até do Vasco, ele já tentou contratar o volante com o Moro, então significa que ele gosta muito de futebol do Moro. Hoje, Abel Braga é treinador desse clube suíço, chamado Lugano. Esse clube tentou já contratar o Moro, porém, por empréstimo. Por empréstimo, o Flamengo nem chegou a conversar com eles. Só que agora eles vieram na proposta de compra. E o Flamengo veio com muito bons olhos à venda dos jogadores, uma vez que o Flamengo precisa fazer caixa. Só que o técnico da Jair do Seme diz que conta com o jogador. Então, está tendo esse imparço, o Flamengo quer vender. E o Rogério Seme disse que para não vender, é contra o jogador. E também é verdade, quase todos os jogos, o treinador Rogério Seme coloca em campo o Hugo Moura. Então, a diretoria do Flamengo tenta convencer o técnico Rogério Seme para abrir mão do jogador. Mas ele está em redutivo e disse, sim, pode vender. Sim, eu abro mão. Então, desde que vocês tragam o reforço para a posição. Então, assim, trazer reforço aqui do Flamengo, talvez não traga. Embora o Flamengo sim estar monitorando. O mercado vai trazer um jogador titular do nível, ali do Gerson, que vai fazer essa posição do Gerson. Só que a posição que o Hugo Moura faz, primeiro volante ali, o Flamengo só tem ele, na verdade, o João Gomes. Uma vez que o Diego Rives é meia, o Thiago Maia já joga também um pouco mais avançado. Então, vamos aguardar para ver. O Flamengo quer vender, o treinador Rogério Seme quer que o jogador fique. Então, vamos aguardar para ver. E, de acordo com o desenrolar de tudo que for acontecendo, nós vamos deixar vocês aqui informados com tudo. Beleza? Meus amigos, minhas amigas, na manhã de sexta-feira foi isso. Lembrando a vocês que voltaremos a qualquer momento com o Plantão Flamundi ou logo mais com vídeo novo para o canal. Você que não é inscrito no canal, o botão vermelho aí embaixo é escrito inscreva-se. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para um amigo, para um grupo. Ative o sininho das notificações. Deixe até o like e não se esqueça do principal. Mengão é show! Mas, Deus é mais!